Fala pessoal aqui é o Fado10, temos mais um vídeo, hoje aqui eu vim gravar, mostrando esses fogos que eu vou soltar na verdade do ano 2023 para 2024, olha aqui que vocês podem ver, já foi uns 2 anos que eu comprei esses fogos aqui, uns anos passados, esse aqui mesmo já foi uns 2 anos, esse aqui foi o ano passado, esse foi o ano passado, esse também, e esses traque aqui, só esses 3 aqui que foi, já foi uns 2 anos que eu tenho, Esses são os fogos aí, os escalinhos chumbi aqui nele, traque aqui de 6 tiros, loma confeito, 3 traque palito e 3 traque triângulo, e esse foi o vídeo, fui!